E o gol! Aos oito minutos do primeiro tempo pelo jogador, camisa 21. O gol marcado pelo jogador, aos onze minutos do primeiro tempo pelo jogador, camisa 21. O gol marcado pelo jogador, camisa 21. O gol marcado para o Egito, aos treze minutos do primeiro tempo pelo jogador, camisa 21. O gol marcado pelo jogador, camisa 21.